Música Ixi, tem uma par de câmera aqui, ó, tá reconhecendo até a sua, mano Bora, bora, vamos na moral, vamos na moral, deixa o pelotão suicida correr Ó lá, ó, cuidado, ó Ó, abaixa aqui, tirou o alcança, hein Ó lá, ó lá, cuidado, cuidado à esquerda, cuidado à esquerda diagonal Vai, vai Cuidado com o carro ali, ó Aonde? Tá aqui dentro? Lá, lá, lá Lá, lá Ah, não vai, não vai sair Ó, não atire em mim que eu vou passar aqui, hein E o que? Vem, vem, vem Na maia, na maia Progressão, cuidado aqui com a direita Boa, Iuki Eu vou passar ali, ó Pode, mano Tá abrindo o tiro, tá abrindo o tiro Cuidado lá, lá atrás, lá, ó Tá abrindo o tiro, tá abrindo o tiro Obrigado Lá, lá, ó, cuidado ali, ó Os dois, os caras que ficam passando, não dá pra avançar Eu quero pegar ali, ó Mas eu quero atirar, então, ali atrás, naquele canto Ali também, ó Cuidado ali, ó Passei atrás Ó, correu, correu Vai, 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 vai O mentiroso Cadê os dois? Vem, 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 vem Só não cai Aqui, ó, ó, ó Acertei nas costas Sai, vagabundo Que eu tô tudo acertando Nossa, mano Trouxe tantos tiros no cara Acabou Reload Cadê o Iuki? Dois tiros até agora Economiza Não tenha pressa Cuidado aqui, tá? Cadê o Iuki? Cadê o Iuki? Tem um cara aqui, ó Abaixa O Iuki morreu, mano? Cuidado aqui no meio, aqui, ó Tem um cara aqui, ó Cuidado que é nosso time É o Iuki? É o Iuki que tá ali Iuki, cuidado com as costas Tô olhando, hein Mas da onde ele tá vindo? Da onde ele tá te atirando? Fui Lev Husqvaruno Cuidado, hein Ei Katângradou, né Clica de Iuki Cuidado aqui Cuidado, cuidado, cuidado Vai vagabundo, sai daí japonês Tchau, tchau Tchau